Tá, deixa eu só me apresentar primeiro, eu sou a Maria de Fátima, eu escrevi os três livros, eu não gosto de rótulos porque são muitas coisas que eu poderia me rotular, tá? Eu sou artesã, costureira, professora, curiosa, quiromante, taróloga, enfim, professora de criança, Pb1, Pb2, faço muitas coisas e recentemente, né, um pouco durante a pandemia, aconteceu um episódio comigo e até pra, eu sou psicanalista também, contou só uns trâmites pra legalizar a situação, mas hoje eu sou psicanalista também. E aí nesse processo de estudos, aconteceu um fato que machucou muito e aí pra externalizar, né, pra sublimar essa sensação, eu escrevi o livro, tá? Então todos esses desenhos que estão na parede, foi eu que fiz pra esse livro e agora eu vou contar pras crianças, tá? A história do livro e depois se vocês quiserem fazer algumas perguntas, enfim, aí eu estou aberta, tá bom? Então a história, vocês estão todo mundo me ouvindo? Sim. Tá. A história, ela começa assim, tem algumas crianças que já conhecem a história, tá? Mas pra quem não conhece, a história, ela começa com uma caixa, tá? Existe uma caixa e essa caixa dá escrituras. O que que tá escrito? Doce. Doce. E o que que será que tem dentro dessa caixa? Um monte de gatinhos. Um monte de gatinhos. Perfeito. Um dia, a gatinha, ela acordou e ela sempre estava no mesmo lugar com as mesmas pessoas. De repente, quando ela abriu os olhos, ela estava dentro de uma caixa e ela não reconhecia essa caixa, porque não era onde ela dormia. Ela se olhou com muito esforço, ela levantou da caixa, olhou para fora, olhou de um lado, olhou para o outro e não reconheceu o lugar. E entrou em desespero. Voltou para a caixa e falou para os irmãos dela, ela tinha mais três irmãos. E falou, a mamãe gata não está aqui. O que que a gente pode fazer? Porque eu não sei onde a gente está. E eu não conheço esse lugar, não conheço ninguém que está aqui. E eu estou sentindo o cheiro, mas eu não estou reconhecendo o cheiro. E aí os gatinhos não tiveram uma ideia, eles começaram a miar. Vocês sabem como que os gatos miam? Miau. Miau. Começaram a miar e falaram, vamos miar bem alto para a mamãe gata ouvir a gente, chegar até a gente. Vamos? Miau. 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 A gata ouviu passos. Ela falou, pera, tem alguém chegando, devem ser os humanos que cuidam da gente. Quando ela abriu a caixa, era uma menina. A menina olhou para a gata, a gata olhou para a menina e sem saber como, elas tinham a certeza que elas tinham que ficar juntas. A menina, então, pegou a gata, levou a gata para casa e resolveu cuidar muito bem dessa gata. Então, ela dava comida, dava ração, dava o leite, dava tudo para a gata. E ela pegava e falava com a gata. Só que como que nós humanos falamos? Falamos blá, 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 porque a gata não entendia nada. A gata só entende gatês, não é? Nós falamos português. E o que os gatos falam? Gatês. Gatês. E ela entendia alguma coisa? Não. Não entendia. Mas, de tanto ouvir blá, 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 ela ouviu uma palavra e essa palavra ela entendeu no coração dela. E essa palavra era? Amor. Não, é que você leu o livro. Brigitte. Quando ela ouviu Brigitte, ela entendeu que aquilo era com ela. Ela falou, eu sei que todas as vezes que o meu coração ficar aquecido, é porque eu preciso ficar perto da menina. E aí, todas as vezes que ela escutava Brigitte, onde ela estivesse, podia estar lá numa árvore, ela podia estar no quintal, ela podia estar escondida debaixo de uma cama. Aonde ela ouvisse Brigitte, o coração dela ficava quentinho e ela corria para cuidar da menina. E isso o tempo foi passando, né? Conforme a gata foi crescendo, ela foi tendo muitas aventuras. Inclusive, ela gostava do quê? O que o gato gosta de fazer? Rato. Caçar ratos. E aí, o que a gata fazia? Caçar ratos. Caçava ratos. E ela pegava os ratos e comia os ratinhos. Todo gato faz. Todo gato faz. Caça rato, passarinho, mosquito. A minha faz isso até hoje. Conforme foi passando o tempo, ela foi crescendo, crescendo. Aconteceram algumas coisas. Que a gata foi ficando muito triste. Ela tem um miado triste, triste. E ela tentava falar com a menina, mas a menina não entendia nada. Aí, um belo dia, não era um belo, mas era um dia, veio uma tempestade muito grande. Uma tempestade enorme, com muitos raios, aqueles tornados, muito, muito grande. E nisso, a gata sumiu. Nunca mais apareceu. E a menina ficou triste. E a menina falava para a Brigitte, volta. Miau, miau. Tentava falar a gates, mas não conseguia. E com o tempo, ela se conformou que não ia mais ver a gata. Porque essa foi a última vez que ela viu a gatinha dela. E aí, ela entendeu, no coração dela, que a gata estava com ela. Mas aí, ela chorou. Chorou, 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 chorou. Muito, muito, muito. Até que o coração dela precisava descansar. Porque depois que a gente chora muito, a gente precisa descansar. Aí, ela tentou para dormir. Nisso, ela teve um sonho. E nesse sonho, não era um sonho normal que a gente tem. Era um sonho muito mágico. Ela sonhou com uma caverna. E aí, quando ela chegou perto dessa caverna, ela ouviu uma voz. E a voz falou para ela. Entre nessa caverna, que do outro lado, você irá receber uma mensagem. Ela não teve medo, porque era um sonho. Então, ela entrou nessa caverna, atravessou toda essa caverna. E do outro lado, ela viu que era um lugar muito bonito. Ó, tinha muitas águas, muito céu. O céu estava azul com poucas nuvens. E ela adorou aquele lugar. Mas ela lembrou que tinha uma mensagem para receber. Aí, a voz, novamente, ela não sabia de onde vinha essa voz. Mas a voz falou para ela. Fique em silêncio, que você irá receber a mensagem. Então, ela foi e ficou quietinha. Ela ouviu a mensagem. Ela falou, alguém vai me trazer a mensagem. Quem será que vai trazer a mensagem? Aí, ela fechou os olhos e ficou ouvindo. Porque ela sabia que seriam os animais. Aí, ela pensou, será que são os elefantes? Mas, não era o barulho alto. Não tinha barulho no alto. Então, não podia ser um animal grande. Aí, ela pensou, pode ser um boelhinho, um ratinho, uma raposa. Aí, ela ficou ouvindo mais para baixo. Mas, também, não tinha nenhum barulho. Ela pensou, será que são um passarinho? E, ficou se concentrando no céu. Mas, também, não era um passarinho, nada. E, ela falou, não sei de onde pode vir essa mensagem. Eu sei que vai ser de um animal, mas que mensagem? Que animal será? E, aí, ela sentiu, assim, e ela falou, pera. Eu estou sentindo alguém me olhar. Quando ela olhou, era uma onça. O que vocês fariam se vocês vissem uma onça? Correria? Não, eu não. Você não? Você é corajoso? Ela também não teve medo. Ela não soube explicar por quê. Porque eu teria medo de uma onça, mas ela não teve. Ela olhou a onça e ficou. Eu acho que é ela que vai me trazer a mensagem. E, a onça chegou bem pertinho dela. Ela olhou para a onça. A onça piscou para ela. E, as ruas começaram a correr. Brincar, subiram numa árvore. Desceram, correram, correram, correram. Até que chegou um momento em que elas entraram num riacho. Numa água. Aqui tem água. Elas entraram e nadaram. Os gatos, normalmente, não gostam de água. Mas, vocês sabem que a onça, ela nada e caça dentro da água. As onças, de verdade, elas caçam. As onças nadam, são ótimas nadadoras. E as duas brincaram. Na hora de sair, a menina já tinha se enxugado. Quando ela estava sequinha, o que a onça fez? Se chacoalhou toda. E molhou toda, novamente, a menina. Tem um desenho que está por aí. Aí, o que aconteceu? A menina pegou e falou assim, vamos brincar mais um pouco? Vamos. Mas, aí, ela lembrou que tinha que receber a mensagem, porque ela ainda não tinha recebido a mensagem. Ela olhou para a onça e as duas voltaram. Foram lá na entrada, novamente, da caverna. Quando elas chegaram lá, as duas ficaram olhando assim, ó, para o vale. E era um lugar muito bonito. Ficaram olhando. E aí, ela olhou para a onça e ficou, né? E aí? Cadê a minha mensagem? Quando ela olhou bem rente, bem de frente para a onça, aconteceu uma mágica. De repente, ela conseguia compreender tudo, 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 tudo que a onça falava para ela. Aí, a onça olhou para ela e falou assim, menina, não precisa ficar triste. Eu nunca te abandonei. Aí, a menina, ué? Mas, eu nunca vi essa onça. Por que essa onça está falando isso? Aí, novamente, a onça olhou para ela e falou, eu nunca te abandonei. Eu sempre estive perto de você. Só que, para continuar te protegendo, como gata, eu era muito pequenininha. Eu precisava, agora, crescer e me tornar uma onça para continuar te protegendo. Quando ela entendeu, ela falou, Brigitte, é você. Você não é mais uma gata. Você, agora, é uma onça. A Brigitte falou. Sim, minha querida. Agora, eu sou uma onça. Grande, forte, poderosa. E eu vou estar aqui sempre para te proteger. Porém, agora, eu não vou estar mais no seu mundo. Quando você acordar, eu não vou estar lá para você ver. Mas, eu vou sempre estar com o perto. E, sempre que você quiser brincar comigo, você pode atravessar a caverna. Você vai ter, novamente, esse sonho e atravessar a caverna. E eu estarei aqui para te proteger. A menina ficou feliz e ficou triste. Por quê? Ela ficou feliz de saber que a gata dela tinha se transformado, agora, em uma onça. Não era mais só uma gata. Porém, ela sabia, também, que como onça, a gata, a onça não poderia estar mais perto dela. Mas, sempre, estaria perto do coração e da mente dela. E, assim, ela entendeu que não poderia mais ficar pertinho, pertinho, o tempo todo da onça. Porque, agora, é uma onça. Mas, ela ficou feliz de saber que não tinha sido abandonada. E que, sempre que ela quisesse ficar perto da sua amiga, era só fechar os olhos, ter outro sonho e atravessar a caverna. Assim que ela recebeu a mensagem, ela ficou feliz. Essa era a mensagem. Era entender que algumas coisas se transformam, elas precisam de transformações e, às vezes, não é do jeito que a gente quer. Com isso, a gata, que agora era uma onça, se despediu da menina. A menina, então, atravessou a caverna e agradeceu por tudo que aquela sua amiga gata, que agora era uma onça, tinha feito por ela. E, assim, acaba essa história desse livro. Vocês gostaram? Um beijo feliz que vocês estarem vindo.